Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Miki, eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês né galera Nesse vídeo galera, sabe o que eu estou trazendo? Um jogo diferente Um jogo diferente galera, faz bastante tempo que eu não trago um jogo diferente Então eu vou estar trazendo pra vocês E se vocês gostam de jogo diferente, deixe seu like e comenta aí pra eu estar sabendo E se você não for inscrito, inscreva-se Então vamos começar com jogos diferentes, eu falei muitas vezes jogo diferente, mas tá bom O nome desse jogo é Você Prefere, então toca aqui Eu não joguei galera, então eu vou estar jogando com vocês Deixa eu ver, deixa eu ver Oi nesse história científica, o jogo contém erros gramáticos e... é, contém erros gramáticos Então não é culpa nossa, tive um erro aqui Você Prefere Controlar o Fogo ou Controlar a Água? Eu Prefiro Controlar a Água né galera, 53% Prefere Controlar a Água Vamos ver aqui, Continuar Vivo, Vivendo e o Resto da Vida Continuar Vivendo com seus pais Ou... Mudar a Vida e o Resto da Vida na Noruega? Eu Prefiro... Preciso honrar né galera, então vamos lá Tem erros que mesmo, porque essa pergunta é as pessoas que mandam Então galera, não é culpa do jogo, tá galera Consegui matar o Shukino... eu não sei o nome dele ou conseguir matar o Goku Prefiro matar o Goku galera Então vamos pro próximo Tá tendo um comercialzinho aqui Levar tudo ao pé da letra ou ser analfabeto? Eu prefiro... Levar tudo ao pé da letra Porque ser analfabeto não dá né galera Então, possui um computador de última geração Ou possui um notebook de última... Eu prefiro um computador, eu gosto bem mais de computador Mesmo eu tendo um notebook, eu prefiro um computador Então, você prefere que acaba com o Facebook ou o Twitter? Hum, minha pergunta é difícil essa hein Eu uso o Facebook e o Twitter Eu prefiro que acaba com o Facebook galera Porque agora tem o Twitter do canal Então, se você não conhece Dá uma passada lá, tá galera Tá na descrição do vídeo Eu acabei de criar, não faz muito tempo Então, tem pouca seguidora, tá galera Então, vamos continuar aqui Você prefere ser eternamente mudo Ou ter que amputar uma das suas mãos? Nossa galera, que pergunta complicada meu O que vocês preferiam? Ser eternamente mudo ou ficar com as mãos amputadas? Comenta aí pra mim saber, meu Eu prefiro ser mudo, meu Porque dá pra você fazer aquela linguagem com a mão Parece lá, não é? Então, você prefere aqui Pronto, vamos para o próximo O que? Ser filho da Dilma Ou arrancar um dedo de cada mão e pé? Nossa galera, eu tô perguntando Nossa, isso é muito complicado Prefiro ser filho Porque eu não quero perder um dedo em nenhum Né galera, deixa eu continuar Beijar o Celtic ou beijar o Alan? Os dois são youtubers, meu Nossa, que pergunta mais complicada, meu Vou colocar isso aqui Nem quero comentar essa pergunta Nem comente Garar um bilhão de dólares Ou encontrar uma cura do câncer? Prefiro encontrar uma cura do câncer, né galera? Bem mais melhor, né galera? Então, vamos lá Fazer um exame De toque com o ET Fazer um exame de toque com o ET Ou Releição da dona Dilma Acho que o ET é melhor, né galera? Então, ficar preso em uma porta Porta-malas Todo Ficar preso no porta-malas Ficar preso em um elevador cheio de pessoas Nossa Prefiro ficar preso em um elevador Prefiro um elevador Prefiro enfrentar um tsunami ou enfrentar um tornado? Prefiro enfrentar... Nossa, enfrentar e falar, meu Prefiro enfrentar um... Acho que tornado é melhor porque Vim do tsunami, a água não tá tendo nem pra fugir Se bem que tornado também é bem rápido não tá tendo, né? Mas eu prefiro tornado Porque é melhor Vamos aqui, galera Pular de ponta em um vulcão Ou em... Pular de ponta no vulcão Ou pegar um jacarezinho Nossa, peguei um jacarezinho em um tsunami, meu Prefiro pular de ponta no vulcão, meu Nossa Então, galera Ser dona do Google ou ser dona da... Aí, pô Aí, pô Uma coisa assim, galera Se eu falei errado, aí, desculpa Então, preciso ser dona do Google, né galera? Então, vamos continuar aqui Ser um tubarão ou ser um golfinho? Prefiro ser um golfinho Prefiro ser um golfinho Que é bem melhor, né galera? Perder a travessão do Enem por um ponto Ou ser impedido de realizar a prova por atrás de um minuto? Perder por um ponto É bem melhor Então, galera Vou tá... Essa é a última pergunta O que você prefere? Todo mundo odeia o Cris ou Bob Espange? Todo mundo odeia o Cris Vai ter muitas, muitas, muitas Muitas perguntas, galera Mas não vai dar pra continuar Vamos no botão de perguntas de Minecraft Minecraft sem mod Minecraft Story mod Minecraft sem mod É, prefiro sem mod Então, eu tô aqui no meio Que vai tá, eu acho que começando de novo Vai tá pulando a pergunta, meu Então, vamos pular aqui Não, vamos voltar aqui, galera Porque é muita, 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 muita pergunta Muita mesmo Então, galera Voltamos aqui na tela do início E vamos tá enviando a nossa pergunta, galera Essa pergunta eu vi uma vez, sabe aonde? No Chaves É, eu assisti Eu assisto ainda o Chaves Eu assisti o quanto E essa pergunta é assim, galera Ó Digam o que vocês preferem no comentário aí, tá, galera? Beleza? Então Você Escreve Escreve Vou escrever bem certinho Você Prefere Nossa, eu acho que se eu escrevi errado Desculpa aí, tá, galera Você prefere Morrer Morrer Tá bom, vai Dá pra entender, né, galera? Você De novo Você, tá bom Ou Não clica ou Ou Você Prefere Perder A vida, né, galera? Qual vocês preferem, galera? Então Comenta aí E comenta Com lá bem certinho aqui Concluído E send Clica aqui Deixa eu ver Se você quer enviar essa pergunta Com Por exemplo Aqui E pronto, galera A pergunta foi enviada Se gostou do vídeo Deixa na descrição aí Deixa Fala Que gostou E se não foi inscrito Inscreva-se, tá, galera? É um jogo muito top O nome dele é Você Prefere Então, galera Foi isso Se gostou do vídeo Deixa aquele like Então é isso Valeu Falou Fui